Música Humanos são complicados, eles fazem coisas que cachorros não entendem, como partir. O Ethan e eu fomos feitos para ficar juntos, mas sem o Ethan, qual era o propósito de estar aqui? Talvez o propósito fosse não procurar um propósito. Quieto, espera. Muito bem, eu já volto, B. Tudo andava mais devagar agora. Mas tudo bem, porque eu não tinha mais vontade de correr. Vivia cansado o tempo todo. Eu não queria nem mais brincar. Nem com o cão valo. Oi, Bailey. Você está bem? Bill! Ah, cuidado, cuidado. Eu sei. Vamos ver o que temos aqui. Tem algum problema com os olhos dele. Estão remelentos. E ele está rancando, está respirando com muita dificuldade. Ele está com o caroço. Ah, já vi. Ele tem bebido água e nado? E letargia, ele por acaso não quer mais caminhar? É, eu levei no colo para o carro. O que podemos fazer por ele, doutor? O que o senhor acha? Bem, nós até poderíamos fazer mais exames, mas infelizmente os resultados seriam os mesmos. Os rins entraram em falência. Estavam todos muito tristes, mas eu estava cansado demais para animá-los. Doutor, posso usar seu telefone? Claro, sim. Com certeza. Doutor, doutor, se fosse uma pessoa, se fosse uma pessoa. Alô? Eu gostaria de falar com Ita, é o avô dele. Ita é o avô. Ita, está por aí? Eu não sinto seu cheiro. Cadê você? Oi, Bailey. Ele apareceu. Eu percebi que ele ainda estava triste. Mas eu não queria ele triste. Cachorrão. Chefão. Jodeo. Você é o avô. Você é o avô. Você é o avô. É o avô.